Amigos do Portal J124 Horas, boa noite. Gente, o bom de fazer esse trabalho que vocês acompanham e a gente agradece é a oportunidade de participar dos diversos momentos da vida. Sejam bons, sejam ruins, sejam tristes, sejam alegres, mas isso passa a parte da vida. Nesse momento, eu quero compartilhar com vocês um momento de rara felicidade, né? Nesse instante é um momento de rara felicidade. É aniversário do nosso amigo Márcio Ribeiro. O Márcio Ribeiro é parceiro do MR Scott. Está aqui, ele reuniu toda a sua família, lembrando que estão sendo respeitados os princípios de segurança epidemiológica. Nós vamos só mostrar aqui um pouquinho do visual, do cenário que os convidados, a família, os amigos reunidos, sempre com o distanciamento necessário para que tudo seja cumprido. Música ao vivo aqui com o Samponeiro dos Bons. Olha só. Música ao vivo. Eu duvido em você dizer que consegue ficar uma semana sem pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, primeiro trabalho. Pão, pessoal, momento de descontração. Márcio é um cara extremamente trabalhador. Ele é equipe do MR Esporte e está sempre atento para atender a clientela. Então é um cara que trabalha muito, na verdade. Então é um cara que merece o dazer. Olha só, o casal é responsável pelo jovem. Parabéns aí pelo garoto. Show de bola, doutor. Maravilha, então. E aí, meu amigo, tudo bom? Como é que está a empresa lá? Bom. Maravilha. Está guardando lá. Opa, muito obrigado. Então está aí, pessoal, um momento de descontração. Lembrando que todos os princípios de segurança foram sendo respeitados, né? O pessoal com distanciamento. O número limitado de convidados. Porque, na verdade, se fosse convidado todos os amigos do Márcio, tinha que ser no MR Esporte. Porque o cara tem muitos amigos, é um cara muito querido. E vamos já falar uma coisa aqui. Rapidinho. Se o senhor terminar aqui, dar uma ajeitada aqui no som, ouvir aqui. Rapaz, se ele me encontrasse na rua, não ia conhecer, rapaz. Estamos ouvindo o número de capitácio, né, rapaz? Isso, isso. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu talento, viu? Como é que está a agenda de show aí? Por enquanto está... Não, por enquanto estou... Até porque tem um momento aí da pandemia, está bem freado. Então está aí. Aí o nosso ídolo, acolhionista de boi. Olha só. Vamos dar uma achadinha aqui na minha. Márcio, conclua bem que eu quero falar com você rapidinho, mostrando aqui o cenário. Olha só. O cenário, tudo a ver com a empresa, né? Está aqui a idade de 27 anos. Está aqui a marca MR Esporte, que é uma referência aqui na nossa cidade. Pô, Márcio, você é um cara extremamente trabalhador. Batalha lá pelo bem-estar da nossa sociedade, promovendo saúde através do MR Esporte. Mas também, filho de Deus, está aqui hoje reunido com os amigos, né? Obrigado, amigo. Eu quero agradecer a todo mundo que está participando aqui do meu evento. Meu pequeno aniversário, uma pequena festinha, só para comemorar os 27 anos de vida. E quero agradecer a sua presença, agradecer a todos por estar aqui comemorando mais um ano de vida meu. Que Deus me abençoe sempre. E dê muito mais. Ok. E como é que está a nossa MR Esporte? Apenas a marca que é a referência. Tá bom. Graças a Deus. Crescendo ainda mais. Maravilha. Sucesso, meu amigo. Parabéns, meu amigo. Então tá aí. Começamos com o nosso amigo Márcio Ribeiro, aniversário ante hoje. Está aqui, olha só. Agora sim, gente. Vamos curtir música de qualidade aqui com o nosso ísimo do acordeão. Vamos curtir música de qualidade. 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 Da festa aqui do Márcio. Já começamos com ele. Agora vamos enxergar por aqui. E a qualquer momento a gente volta. Muito obrigado a cada um de vocês. Querida de abençoe a todos nós. Voltar já está sempre de quatro horas. Com você.